E fala galera, o mais gostoso é de outro mais vídeo pra vocês. Então, deixa eu ver isso. O boneco aqui, ó. Só uma malena, ó, uma malena. Ó, vou bater. O que eu digo, ó, eu já não tenho. O peito no rosto. O roco que você vai começar. O que eu bicho vai começar. O que eu bicho vai começar. O que eu bicho vai começar. Você vai ganhar esse. Só tem que ganhar esse. Só tem que ganhar isso. Só tem que ganhar isso. Passando. Só tem que ganhar isso. Só parece ter a banca. Ai. Eu só tenho carangos O azul aqui, ó, pertinho O azul aqui, ó E esse aqui, ó O presente, ó O presente, o presente O dinheiro O dinheiro, o dinheiro Aqui, sim, começo com C Ele começo com C, com A, então Não, papai, programa, não, 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 não Não, 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 não Opa Tá tudo, tá tudo que não Tá tudo, já não Tá tudo, já não Tá tudo, já tem o que não É bom Não, 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 não É bom Não, não Não, não Tá tudo Gostando? Não Já não A gostar eu não tenho a minha gente deixa aqui deixa eu não sou eu gravei o que eu vi com o meu peixe ele não tá fechando ele não sabe qual o que eu falei que o peiro peiro é... não gostei não gostei o canel está chutando lá de baixo em cima o que é isso? olha lá, olha lá você está lá de baixo em cima o que é isso? o que é isso? o canel está chutando não, cara, não eu não quero mas... a Ju vai ganhar, não? não, não, não não, olha só isso é mais pior não, não 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 Mãe, fui!